Não importa se o filme é de aventura, ficção científica, terror ou drama, as entradas dos personagens sempre vão influenciar a forma que o público vê o filme. Algumas são esquecíveis e passam batido quando a história acaba, mas outras ficam guardadas na memória e até servem de inspiração para novas produções. Qual a entrada de personagem que você considera épica, hein? Fala aí! Já lança nos comentários agora pra gente ver se ela vai aparecer aqui no vídeo. E claro, aproveita pra já deixar o seu joinha porque ele ajuda muito a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar dos novos conteúdos. Eu sou o Vitor Lizita e você tá na Fatos Nerd. Harry Potter e a Ordem da Fênix Alguns fãs de Harry Potter têm umas boas críticas ao diretor David Yates e eu me incluo completamente nessa parcela de fãs. Só que a gente também precisa ser justo porque o cara fez grandes acertos nos filmes do Mundo Bruxo, que ele dirigiu, né? Agora, se foram mais acertos do que erros, aí eu deixo pra você me dizer. A questão é que a Ordem da Fênix é cheia de momentos de tirar o fôlego, desde o Dumbledore mostrando que tem estilo, até a armada de Dumbledore lutando contra os Comensais da Morte e, claro, né? O próprio Dumbledore versus Voldemort. É muito Dumbledore. Inclusive, o alvo aparecendo no Ministério da Magia também é épico, mas eu separei um momento que rola um pouco antes disso. Assim que o Harry entrega a profecia pro Lúcio Malfoy, uma luz branca surge no fundo e pá! Fica longe do meu afilhado. E um socão na cara do Lúcio. Olha, essa chegada do Sirius e da Ordem da Fênix me dá arrepio até hoje. A musiquinha crescendo, as luzes brancas voando e aí começa a briga de adultos, né? Fala sério, é bom demais. Uma pena que a cena termina, né? Você lembra como é que termina a cena. Batman versus Superman. Você pode não gostar do jeito que o Zack Snyder faz filmes, mas uma coisa, você tem que concordar comigo. O cara sabe fazer cenas épicas. Pega o Batman versus Superman, por exemplo. Lá no final do filme, o Apocalipse tinha acabado de aparecer, tava ficando mais e mais forte, daí o governo americano lançou uma arma nuclear pra matar o monstro, só que não adiantou nada. Enquanto o Superman se recuperava no espaço, porque ele acabou sendo atingido pela bomba também, o Apocalipse foi brincar com o Batman. Então, né, bem na hora que ele ia fritar o morcegão, a Mulher Maravilha chega. Lembra, né? É, meu amigo, claro que o Batman não ia morrer naquela cena, né? Só que assim, ninguém tava esperando que fosse a Mulher Maravilha salvadora do cara. Eu lembro até hoje que o cinema foi a loucura nessa cena. Agora, de bônus, outra cena que eu tenho certeza que a galera teria pirado no cinema é a chegada do Superman no Snyder Cut da Liga da Justiça. Cara, sério, como que o Warner achou que faria sentido tirar aquela cena? O Lobo da Estepe tava pronto pra partir o ciborgue ao meio quando o Superman aparece e ainda tira onda dizendo que não tava impressionado, né? Saudades do Henry Cavill como Superman. Diz aí se você quer mais um filme com ele no papel. Guerra Infinita e Ultimátulo. Olha, a Marvel tem tantas entradas épicas de personagens que daria pra fazer um vídeo só falando delas. Até porque o estúdio não perde a oportunidade de fazer cenas nesse estilo. E a primeira não poderia ser outra. A chegada do Thor em Wakanda em Vingadores Guerra Infinita. Esse foi o tipo de cena que até quem não é fã de super-heróis ficou totalmente empolgado. Ver toda a jornada do Thor durante o filme pra ficar mais e mais forte e depois ele chegando pra salvar os Vingadores em um momento difícil foi muito justo pro cara, né? E de quebra, ainda deu um gostinho de todo o up que ele recebeu. Daí um ano depois, Vingadores Ultimato chegou aos cinemas e mostrou uma cena que talvez seja a mais épica de toda a Marvel, de toda a história do cinema. O filme já tinha mostrado outros momentos incríveis, como o Capitão levantando o Mjolnir. Só que a chegada de todos os heróis pra lutar contra o Thanos foi surreal. O Capitão com o escudo quebrado, todo machucado, indo sozinho bater de frente contra o exército do Thanos e de repente, vem a voz do Sam no ouvido dele, on your left. Aí vem o Pantera Negra, o Falcão, o Doutor Estranho, o Guardiões, o Homem-Aranha, a galera de Asgard, a Wanda, o Wong, com o pessoal de Camartage, enfim, né? Todo mundo aparece ali. Até o Howard, o pato. Sem falar da música de fundo, que vai crescendo e crescendo, meio que mostrando pra gente que a parada vai esquentar, vai esquentar muito. Até o Thanos fica com uma cara de surpresa. Afinal, um segundo tava só o Capitão América, e no outro já tinha um exército do tamanho do dele. Inclusive, um pouquinho mais pra frente, tem a entrada da Capitã Marvel, que também é muito épica. O próprio Thanos, em Guerra Infinita, aparecendo pela primeira vez, todo cheio de pompa, foi épico também. Assim como o Soldado Invernal, dando as caras em Capitão América 2. Ele chega com sangue nos olhos, em cima de um carro em movimento, no meio de uma rodovia, e joga o mando da shield na frente de um caminhão do nada. Agora eu te pergunto, né? Quais outras entradas da Marvel foram épicas? Diz aí. Star Wars. Bora pra outra franquia, que também daria pra ficar falando de entradas épicas em um vídeo inteiro. Como esse roteiro foi escrito antes da estreia de Obi-Wan, então a gente vai ficar devendo alguma entrada épica que deve rolar na série. Seja do próprio Kenobi, ou do Darth Vader, que com certeza vai acontecer. Dito isso, bora lembrar da entrada incrível do Luke em Mandalorian. Cara, o que foi aquilo? Ele chegando com o X-Wing, destruindo todos os Dark Troopers, e ainda mostrando o rosto do próprio Mark Hamill. Que cena incrível! A gente pode até comparar com a aparição do Darth Vader em Rogue One ao final do filme, que era uma parada que ninguém tava esperando, né? E foi bom demais de assistir. Principalmente porque não é todo dia que o Dartzinho mostra todo o seu molejo city ali, né? Enquanto isso, lá em O Despertar da Força, o Han Solo também tem uma entrada pra lá de nostálgica na Millennium Falcon. O momento já tinha aparecido nas prévias, só que ver tudo bonitinho, com a trilha sonora e a cena completa foi muito mais emocionante, né? Do mesmo jeito que foi a aparição do Luke em Os Últimos Jedi, quando toda a esperança parecia perdida e ele chega pra enfrentar o Kylo Ren. Star Wars é bom demais, meu Deus. Senhor dos Anéis Da grande aventura da Terra-média, eu separei dois momentos que todo fã de Senhor dos Anéis guarda com carinho no coração. O primeiro é a chegada do G... Gandalf no abismo de Helm, vai ficar assim mesmo, em As Duas Torres. Toda aquela batalha que rolou antes tinha sido bem insana, e a verdade é que parecia que os orcs terminariam vitoriosos, só que aí veio o Gandalf com um exército lá em cima da montanha e passou por cima dos inimigos como se fosse um trator, né? Já em O Retorno do Rei, entre as muitas cenas épicas, bora destacar a entrada do Aragorn com o exército dos mortos pra lutar contra os orcs. São muitos R's nessa frase. É muito bom ver o Aragorn, o Legolas e o Gimli chegando com cara de bravo e os orcs se achando porque estão em maior número. Mas então, logo em seguida, o exército dos mortos aparece e se você reparar bem, um dos orcs até recua assustado. Não sei você, né? Mas eu tô ansioso pra ver outras cenas épicas na série do Senhor dos Anéis no Prime Video. Esse parágrafo ficou todo errado, não falei direito, mas vai assim mesmo. Agora, It A Coisa. Saindo um pouco dos filmes de ação e aventura, não dá pra esquecer da primeira aparição do Pennywise em It A Coisa. Até dá pra dizer que era meio óbvio, né? Que uma criança conversando com um palhaço que tava dentro de um bueiro não terminaria bem. Só que ainda assim, rola aquela esperança de que o George vai conseguir fugir, coitado. No exato momento em que o Pennywise abre os olhos no escuro, eu já pensei, né? Foge, meu filho, foge daí. E quando o bicho começa a babar de fome pro George, meu Deus, é esquisito. Daí o menino ainda coloca o braço lá dentro do bueiro. Misericórdia! Eu já tinha ido embora. E olha, eu gosto muito de It, mas o tanto que o Pennywise me assombrou depois não é brincadeira não, viu? Só fiquei tranquilo depois que saiu o 2 e aí ele finalmente foi pro além. Vê de Vingança. Esse é um filme muito importante pra mim. Eu lembro direitinho da primeira vez que eu assisti. Era 2013, eu tava no segundo ano do ensino médio, com meus 16 anos, uma internet péssima em casa, e ainda assim, deu pra rodar na Netflix. Na época eu ainda não tinha lido a HQ, mas sabia mais ou menos sobre o que era a história. Ainda assim eu não tava preparado pra aquele início do filme, e eu não tava. A Ivy, a personagem da Natalie Portman, é empurralada pelos homens dedo. E logo antes da situação ficar pior, aparece um cara de máscara todo poético, né? De repente ele saca uma faca ou uma adaga e vira um verdadeiro ninja. O homem acaba com os homens dedo e depois volta a conversar como se tivesse uma peça de teatro. Ali o filme já me ganhou na hora, né? Eu fiquei assim, gente, o que tá rolando? Pra ficar melhor, depois o V ainda leva a Ivy pro terraço pra ela ver a destruição de um edifício de Londres, tudo ao som de Tchaikovsky. Ai, saudades, viu? Precisando assistir esse filme de novo. Bastardos Inglórios. Se tem uma coisa que o Tarantino sabe fazer, é apresentar personagens de um jeito inesquecível. Aconteceu em Pulp Fiction, Kill Bill e Django. Só que principalmente isso aconteceu em Bastardos Inglórios. Quem não ficou até sem respirar com a introdução do coronel Hans Landa, interpretado pelo excelente Christoph Boltz. A personalidade bizarra do personagem foi uma das coisas que mais deixou a cena tensa. Ao mesmo tempo que ele se faz de simpático e educado, a gente sabe que no fundo eles tinham um objetivo doentio na cabeça. E é exatamente isso que rola no início do filme. O Christoph Boltz chega numa fazenda procurando uma família judia. Conversa com o fazendeiro e depois de um papo super desconfortável, ele consegue a informação que precisava. Toda essa cena é perfeita pra mostrar pro público que o personagem não tem escrúpulos e não tem o menor problema em ser cruel. Por hoje eu vou deixar você com essas cenas memoráveis, só que eu posso voltar pra uma parte 2, se você quiser, é claro. Manda nos comentários outras cenas que aí eu posso trazer a sua sugestão e dar os devidos créditos. Aproveita e deixa o seu joinha que ajuda muito a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, tchau!